Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estilo swag. Se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo, então se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. E é o seguinte, o swag veio do hip hop, que no caso o swag inicialmente era uma gíria, que significava alternativo, estiloso, só que com o tempo essa gíria se transformou no estilo. E cara, é um estilo que quer transmitir a mensagem que esse estilo quer passar, é uma mensagem de ostentação e tal. E aqui no Brasil, esse estilo tem a maior adesão pela galera do funk, os funkeiros e tal, essa geração mais nova aí do funk, então já é essa galera que vem nesse estilo de swag. Muito cordão, muito anel, muita ostentação. Eu vou passar mais ou menos umas dicas pra você que quer ter esse estilo de swag, e de repente pra você que já tem e tal, quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou passar aqui algumas características desse estilo, então fica ligado. E esse é o estilo pra usar muita estampa e muito contraste de cor. Quando eu digo contraste de cor, são cores bem contrastantes, com preto e um vermelho, um preto e um laranja, então são cores que se contrastam. Outra pegada do swag é o xadrez. Xadrez de tudo quanto é tipo. Cara, existem vários tipos de xadrez, existem vários nomes, mas no caso o swag usa todos eles, então você não precisa ficar preso a um estilo de xadrez. Todo xadrez tá dentro do swag. Camisa oversize, e a camisa oversize mesmo, não é a longline. Pra quem não sabe a diferença, a camisa oversize é toda grandona. A camisa longline é uma camisa mais justa e ela é comprida, mas aqui ó, no comprimento, essa aqui no caso que eu tô, ela é oversize, tá vendo? Vou dar uma levantada. Aqui ó, ela é oversize, tá vendo? Ela é toda grandona aqui. Na manga também, então essa é uma camisa oversize. Uma camisa longline, ela já é uma camisa mais justa e ela é mais comprida, então ela não é tão larga aqui em cima, a manga também não, ela é mais justa e mais comprida. E no swag é esse estilo, você usar a camisa oversize, camisa grandona. Sobreposição com jaqueta, casaco, camisa, muita sobreposição, muito contraste, muita estampa. Uma outra parada que é muito característica do estilo swag são os acessórios. Muitos acessórios. Boné de aba reta, muito cordão, muita pulseira, muito relógio, muito anel, e todos eles naquela pegada de prata ou dourado, né? É ostentação a parada. Bandanas, óculos coloridos, óculos com desenho. E pra colocar no pé, cara, tênis. Tênis de cano baixo, tênis de cano alto. O tênis de cano alto, ele é muito estilo swag. Então, pó de fundo nos tênis de cano alto. Tu ainda não curtiu esse vídeo? Cara, curte esse vídeo aqui embaixo, já assistiu até aqui. É esse joinha, vai lá, curte aqui, compartilha esse vídeo. A galera da lista de transmissão lá do WhatsApp, já pega esse link, joga pros seus amigos aí. Se você não faz parte da lista de transmissão no WhatsApp e quer fazer parte, o número tá aqui embaixo, é só você salvar o número na sua agenda. Manda um oi lá pra gente no WhatsApp, pronto, tá dentro. Seu nome tá dentro da lista e você vai receber conteúdo de moda masculina. De vez em quando, pode deixar. A gente não é chato, a gente não te perturba. Então, vai lá, faz parte da lista de transmissão. E é isso aí. Não, pera aí, antes de dar tchau, deixa aqui nos comentários o que você acha do estilo swag. Se você já usa esse estilo. Se eu deixei de falar alguma coisa, coloca aqui embaixo. Complementa aí, bora ajudar a galera que quer usar esse estilo. E se de repente, né, eu falei, deixei alguma coisa a desejar, me diz aqui nos comentários. E se quiser deixar sugestão de vídeo, cara, deixa aqui. Tô fazendo vários vídeos com sugestões de vocês, então deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e tenta encaixar a sua sugestão aqui nos vídeos. Beleza? É isso aí. Tchau!